Hoje eu saí lá fora como se tudo já tivesse havido Já tivesse havido a guerra, a festa já tivesse havido E eu, e eu, e eu fosse puro espírito E eu, e eu, e eu fosse puro espírito Aqui tô eu pra te proteger dos perigos da noite e do dia Sou fogo, sou terra, sou água, sou gente, eu também sou filha de Santa Maria Se Dona Maria soubesse que o filho pecava e pecava tão lindo Pegava o pecado e jogava de lado e fazia da terra uma estrela sorrindo Aqui tô eu pra te proteger dos perigos da noite e do dia Sou fogo, sou terra, sou água, sou gente, eu também sou filha de Santa Maria Se Dona Maria soubesse que o filho pecava e pecava tão lindo Pegava o pecado e jogava de lado e fazia da terra uma estrela sorrindo Hoje eu saí lá fora como se tudo já tivesse havido Como se tudo já tivesse havido Já tivesse havido a guerra, a festa já tivesse havido E eu, 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 e eu dia.